O publicitário Edson Ataíde dispensa quaisquer apresentações, mas nunca é demais relembrar que não há nenhum outro em Portugal que tenha recebido tantos prémios e reconhecimento na área da publicidade. O Cá Estamos-lhe esta semana teve a honra de falar com Edson Ataíde. Edson Ataíde. O nome dispensa apresentações e o resultado do seu trabalho fala por si. Autor de inúmeros sucessos publicitários, senhor de uma linguagem universal sempre falada em português, Edson passeou por Lisboa, cidade pela qual se encantou com o Cá Estamos, e abriu-nos as portas do seu mundo. Falou-nos do trabalho, dos laços que o unem a Portugal, e desta paixão que o faz, hoje em dia, sentir-se um verdadeiro português que gosta de ir de visita ao país que o viu nascer, o Brasil. O Edson está em Portugal há 23 anos, começou a trabalhar muito novo no mundo da publicidade. Eu comecei a trabalhar aqui com 24 anos, já tinha no Brasil, comecei aos 18 anos, comecei muito cedo a trabalhar em publicidade, e nesse tempo que eu estou cá, tentei fazer o melhor que pude, soube nessa área, mas também trabalhei em outras áreas, como televisão, rádio, jornal, livros, enfim. Quando chegou a Portugal, trazia o seu portfólio debaixo do braço, abriu as páginas amarelas e ligou para uma série de agências de publicidade. Não só foi a site, como fez um tremendo sucesso. Como é que foi esse processo todo? A base cultural é a mesma, a língua é a mesma. Eu, por acaso, não sabia, eu não tinha muita certeza disso. Eu escrevo, né? Eu achava que talvez o meu português não servisse para muita coisa. Mas como no Brasil também já tinha morado e trabalhado em publicidade, em Salvador, em Recife, em Florianópolis, em São Paulo, eu sou carioca, descobri que às vezes era mais fácil escrever uma coisa aqui, mantendo a minha cabeça de carioca. Então não foi complicado, foi uma questão mais de tom. Por ser um país europeu e por ser um país que tinha ficado muitos anos sem democracia, foi curioso trazer a linguagem um pouco mais solta, o humor, fazer uma publicidade mais do dia a dia, brincando com aspectos do folclore, do local, ou seja, essa que foi a grande diferença e foi isso que acabou marcando, digamos, um momento de boom da publicidade feita cá em Portugal até hoje. Estou muito atrasada? Não, apenas 5 anos e 15 minutos. Estou a recordar-me especificamente de um touxin que ficou célebre na história da publicidade em Portugal. É fácil brincar com os regionalismos da língua portuguesa? É, aí na publicidade a gente tem, digamos, uma técnica, né? Se você não ficar querendo fazer tratado de sociologia sobre as coisas, apenas apanhar aquilo que é o personagem, a fala, o tom, o sotaque, acaba por ter, e com ideias universais, você acaba por ter surpresas, né? Nesse caso, por exemplo, é um anúncio, um comercial de televisão que fez muito sucesso cá em Portugal, mas, por exemplo, chegou um dia e ele fechou o Jornal Nacional no Brasil. Quantos publicitários no Brasil tiveram a honra de ter um comercial a passar dentro do Telejornal para demonstrar que, olha que coisas engraçadas que se fazem em Portugal. E qual é o maior desafio para construir uma personagem com uma comunicação perfeitamente universal? A grande procura é contactar as pessoas numa camada de entretenimento, numa camada de afetividade, numa camada de comunicação, em que a peça, o anúncio comercial, acaba por ser algo perfeitamente compreensível para um não-residente daquele país. Falava de afetividade. Portugal apaixonou-se por si e pelo seu trabalho, mas, em contrapartida, também o Edson acabou por se apaixonar pelo nosso país. A língua ajuda imenso, ajudou imenso. A minha curiosidade também de conhecer essa parte da cultura brasileira, da história brasileira, que, se calhar, nem ensinaram para a minha geração no colégio, acabou por fazer com que eu tivesse muita curiosidade de estar perto das pessoas, de fazer amigos cá, de fazer uma vida integrada no normal dos lisboetas, dos cascalenses, dos torilenses, ou seja... Então, acabou por criar uma rede de amizades, de contatos, que, quando eu vi, eu quase que já não imaginava mais a minha vida fora daqui. Hoje em dia, o Edson não põe a hipótese de sair de Portugal como o seu local de morada habitual. Pretendo manter sempre cá uma casa, pretendo não perder contatos com as pessoas. Independente do qual seja a minha atividade profissional, vou sempre tentar ter projetos a fazer aqui. E o seu grande amor continua a ser Portugal? Eu sou, assim, meio safado. Eu gosto de ter vários países amantes ao mesmo tempo. Ou seja, eu nunca deixei de gostar do Brasil, vou sempre muito lá. Assumi que é difícil para mim imaginar-me morando lá. Não é impossível, mas não trabalho nessa direção. Quase que eu gosto de manter essa relação de visita, um familiar distante que chega a visitar. Eu gosto de estar onde me tratam bem e não tenho razão de queixa de Portugal. Mas também acho que se você é uma visita, e por mais que eu já seja naturalizado português, eu nunca posso deixar de ter essa noção de que é um país que me recebeu. Então também tenho que fazer coisas para contribuir e colaborar para essa sociedade. Ou seja, eu não posso ter uma atitude apenas de receber e não devolver. Acho que é uma boa relação. É um casamento feliz. E com vários filhos, ou seja, desde projetos ligados à publicidade, como também os livros, e até projetos que agora vão ser, entre aspas, abastardados no Brasil. Estão ganhando, como gostam, ganhando asas para ir viver em outros lugares do planeta. Tem a ver com a nossa cultura também. Estou sim! É um momento! É para mim! É para mim! Estou!